O nosso amor é tão doce Não tenho nada a comparar Nosso love é tão forte Te juro nada vai mudar Eu sei que andei um pouco perdido Eu tava um pouco confuso Meu coração tava partido Mas teu beijo me mudou Teu abraço me aclamou O teu corpo me aqueceu O teu jeito me encantou Teu olhar afugitou Todo o medo que estava em mim passou Nosso amor é tão doce Tão doce Tão doce Tão doce Tão doce Tão doce Nosso amor é tão doce Tão doce Ok, 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 ok Até parece que é magia black Eu podia até É que não há um dia que não deixas me alegre Pena que sou escuro, baby, se não eu me di até Nosso love é tão doce, jamais terei um dia bad És tudo que o liga pede, make me wanna be a dead Atrás de um grande homem, e aí eu tenho a ti na minha bag Me iluminas e diferente das outras, gastas menos A minha energia, as coisas, a tecnologia LED Nosso love é diferente e pede a LED Me deixas tão fixe, quase sempre tô boqui a perto Dessa coisa de apoiar players nunca fui até You just need one girl, for me you don't want girl O teu jeito me encantou Teu olhar afugentou Todo o medo que estava em mim Nosso amor é tão doce, tão nice Tão doce, tão nice Tão doce, tão nice Nosso amor é tão doce All nights, all night All nights, yeah All nights, yeah E não só me dão a ser E a, e a, e a, e a, e a, e a, e a Let's go E a, e a, e a, e a, e a, e a, e a E a, e a, e a, e a, e a, e a, e a Stupid little body